E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de geografia. O assunto de hoje é aspectos demográficos e sociais do Brasil. Vamos lá? Atualmente, a população absoluta do Brasil, ou seja, a população total, é de mais de 214 milhões de habitantes, segundo o IBGE. É muita gente, né? Mas vamos ver como é que esse pessoal todinho se distribui no Brasil. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de possuir uma grande população absoluta, o seu território é bastante extenso, o que resulta nessa baixa densidade. É considerado assim um país pouco povoado e, de modo geral, a densidade demográfica no Brasil é maior nas áreas próximas ao litoral. Nessas áreas, se localiza a maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes. Vejam aí no mapa, a parte mais escura do mapa é a parte onde está concentrada a maior população, a maior densidade da população brasileira. Você pode ver que todo o litoral brasileiro está preenchido com essa grande quantidade de pessoas que habitam nessas regiões. E se você observar a nossa legenda, a gente vê que a maior parte das cidades com 10 mil habitantes está situada nessa área. Para o interior do Brasil, a gente vê que não é uma área tão habitada como a gente esperava, certo? Vamos lá. Vamos falar agora da taxa de natalidade e mortalidade no Brasil. O Brasil vem passando por avanços, tanto na área de saúde, como na questão de informação para as pessoas e, com isso, o crescimento populacional brasileiro, de uns tempos para cá, ele vem diminuindo, certo? A tendência de diminuição nesse crescimento populacional. A gente tem uma diminuição na taxa de natalidade que está representada aí por essa linhazinha azul, contada a partir de 1950. E a taxa de mortalidade também vem acompanhando essa queda, certo? Quais são os fatores que fizeram com que essas taxas tiveram essa diminuição? A gente pode citar alguns aqui, por exemplo, na taxa de natalidade, a quantidade de filhos por família vem diminuindo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos anticoncepcionais. Então, a gente vê aí que existem alguns fatores que contribuem para essa taxa de natalidade diminuir, da mesma forma que a gente percebe essa diminuição na taxa de natalidade. Aí a gente vai para o sistema de vacinação brasileiro, que é um dos melhores do mundo, a gente vai para o sistema de saúde, que atende a maior parte da população, principalmente de forma gratuita, o acesso à informação com relação à prevenção de algumas doenças que antigamente não se tinha tanta essa informação, então a taxa de natalidade também vai diminuir por conta desses fatores. Beleza? Agora, nós vamos ver como o Brasil está representado em diferentes épocas em suas pirâmides etárias. Primeiro, a gente tem que saber o que são essas pirâmides etárias. É a representação da população dividido por sexo e por idade, por faixa etária, por isso o nome Pirâmide Etária. A gente vê a primeira pirâmide aí da década de 80, ela com a base mais larga, certo? E estreitando até a ponta dela lá em cima. Isso aí é uma característica de taxa de natalidade muito alta, certo? A gente não tinha tanto o controle que se tem hoje na questão da quantidade de filhos e isso tudo está representado nessa pirâmide. Com o tempo, a gente foi tendo acesso ao que foi falado anteriormente com relação à taxa de natalidade e mortalidade e a gente vê que a pirâmide, a partir dos anos 2000, ela vai tomando outra forma, que é a segunda pirâmide aí que a gente está vendo. E a terceira pirâmide é a pirâmide mais atual, que a gente está vendo ela aí de uma forma mais uniforme por conta desse crescimento populacional que diminuiu, porém, a gente vê, enxerga nela aí um problema que pode vir a acontecer no futuro, que é a questão da previdência. A gente hoje tem muitas pessoas na idade de trabalho, na população economicamente ativa e, no futuro, essas pessoas vão estar lá na ponta da pirâmide como os aposentados do Brasil. E a gente vê que, para isso, a gente tem que ter uma população economicamente ativa maior para poder suprir as deficiências do sistema previdenciário, certo? Vamos ver aí outros aspectos socioeconômicos da população brasileira. PIB per capita, o que é isso? É tudo que é produzido no Brasil, produto interno bruto, por pessoa, per capita, por cabeça. Em 2021, esse PIB per capita é de R$ 40.628,00, segundo o IBGE. Outra característica é que o Brasil hoje tem mais de 16% da sua população abaixo da linha de pobreza, principalmente na questão de insegurança alimentar. Isso equivale a 34 milhões de pessoas. 34 milhões de brasileiros hoje não têm perspectiva na questão de alimentação, na questão de moradia, na questão de vestuário. Então, é uma situação bem complicada. Em 2019, a taxa de analfabetismo no Brasil era de 6,6%. Com a pandemia do Covid-19, esse número aumentará consideravelmente, principalmente por conta da evasão escolar que aconteceu nesse período, certo? E outros fatores que a gente vem começando a perceber que ocorreram durante a pandemia. A expectativa de vida do brasileiro é de 76,8 anos, segundo o IBGE, isso calculado agora em 2020. E o índice de desenvolvimento humano, o IDH do Brasil, em 2021, é considerado alto. Ainda está longe dos países mais desenvolvidos, mas a gente está lá naquela faixa que a gente não pode ter a tranquilidade, mas a gente também não está tão ruim como outros países do mundo. A nossa taxa é de 0,759, onde esse número é aferido de 0 até 1, certo? Então, a gente está lá naquela faixa intermediária de países em desenvolvimento, certo? Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que a gente conversou e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!